Pessoal, depois de 40 minutos já que a gente está andando Não dispersou o trânsito ainda, tá vendo pessoal? Depois de 40 minutos, a BR-251 a gente estava parada Como vocês viram nos outros vídeos aí O acidente que teve O nove eixo da transportadora Almeida Baú Um outro caminhão destruiu os dois baús do nove eixo E pegou o cavalo ainda também Que passou em cima do guicho Começamos a andar era 20 para 7 Agora vai dar 7 e 20 pessoal, falta um minuto para 7 e 20 40 minutos que a gente já está andando E não dispersou o trânsito Só para vocês verem pessoal, os dois lados Para vocês terem uma base que a gente fala A importância que tem a BR-251 no norte de Minas A importância que tem essa BR pessoal E não tem nenhum investimento Não tem nenhum investimento pessoal O ano passado que começou Tem investimento em 2020 Teve obra de recapeamento Aí agora em 2022 Tem uma equipe que só faz serviço de tampa a buraco O roça de serviço de área verde Que a gente fala, né Colçar a beira do asfalto Pintar canaleta de chuva Que começou a ter a manutenção direta pessoal Mas assim, é só manutenção também Nada de diferente A gente fala no sentido de investimento É terceira faixa Se tivesse terceira faixa O trânsito estaria fluindo Mas não tem É uma mão e a outra e acabou Aí vira aqui esse comboio Veículo pesado Não tem opção de ultrapassagem Ele não tem opção para ele andar A não ser manter na faixa E vai pessoal 41 minutos Agora Dos dois lados pessoal Vocês viram o trânsito O que é de veículo que não passa aqui Nesses veículos entra 99% Vamos dizer assim Para não dizer 100% na BR-116 No estado da Bahia E todos eles passam na BR-135 também E aí chega no morro pessoal Pode ver que empaca no morro Porque o veículo pesado Vai subir devagar Não tem opção de terceira faixa Não tem opção de ultrapassagem Por isso que quando joga naquele pedaço de apostamento Um ajuda o outro Aí tem gente que Quer meter a caneta em nós Pessoal As autoridades Quer meter a caneta em nós Que nós é errado De transitar naquele pedaço Será que a culpa é só nossa Dos motoristas Dos usuários Pagadores de imposto A culpa Tá vendo aí pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL